festa de rei, festas de sociedades, eventos culturais, retretas, desfiles e apresentações na festa do imigrante de Timbó, bem como apresentações dentro e fora do estado de Santa Catarina. O objetivo do grupo é resgatar e manter a cultura da música do Bantoneon, trazida pelo imigrante alemão e divulgá-la cada vez mais em toda a nossa região. Hoje o grupo é proposto pelos seguintes integrantes. Anderson, Armando, Alexandre, Bertoldo, Eliane, Ego, Leopoldo, Inácio, Newton, Vendelin, Walter e Marcos. Com vocês, os Cinquentões e Timbó. Apoio 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 O Apoio 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 Emo Apoio 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 Amém. 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 Amém.